Vambora, vamos trabalhar? Boa noite, amigo Rubro Negro. Seja bem-vindo ao Tamo Junto na Ação, nessa terça-feira, dia 13 de agosto de 2019. Estamos entrando no ar pra gente poder conversar sobre algumas coisas importantes, temas que estão tocando aí o dia do nosso Mengão. Eu vou fazer parceladinho, tá? Vou começar nesse vídeo falando do Cuejar e a iminente saída do nosso grande volante, do nosso chefão. Tá muito perto dele sair do Flamengo, sinto dizer. Essa notícia é uma notícia que eu não gostaria de trazer, mas é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje, beleza? Roda a vieta, vai! Esportesbet e ou, entre nesse jogo! Sua torcida, seu palpite e muito mais emoção! Não! O papai chegou! Vem! Joga junto! Amigo Rubro Negro, faz o seguinte, chegou no canal? Já dá aquela moral pra gente, se inscreve aqui, ativa o sininho e vem fazer parte do nosso canal no Telegram, que você recebe todas as notícias do Flamengo. Assim que saírem as notícias, a gente tá postando lá pra você, pra você ser o primeiro a receber, beleza? Então, tá tudo aqui na descrição. Abre sempre a descrição do nosso vídeo, que ali tem tudo que a gente faz, onde você encontra a gente, como que você fala comigo. Então, vem fazer parte. E agora vamos pra notícia que ninguém gostaria de dar, né? Eu costumo sempre dizer que essa é a parte do jornalismo, a parte do canal do YouTube, a parte do informativo, que é o arauto do caos. A hora que a gente vem aqui pra te dar a notícia que ninguém gostaria de dar. A verdade é que sim, o Gustavo Cuejar tá forçando a sua saída e aqui vamos deixar claro, antes de começar qualquer coisa, o Cuejar talvez nos últimos três anos seja o maior ídolo do Felipe, não sei do Flamengo, aí é uma opinião sua, um gosto seu, etc. Não gosto nada de empurrar meus ídolos nos outros. Acho o Gustavo Cuejar um jogador brigador, que vestiu a camisa do Flamengo muito bem, o Flamengo que se adaptou a ele. Ele ficou muito tempo na reserva do Márcio Araújo e talvez isso tenha gerado esse desgaste nele de estar o tempo inteiro querendo sair. Agora, com a chegada do Jorge Jesus, eu acho que o que tá fazendo ele forçar essa saída e aceitar uma proposta milionária de um futebol de fora, obviamente, é o empresário dele, o staff, né? Que gosta hoje em dia, as pessoas não chamam mais de empresário nem de equipe, é staff querendo ser americano esse povo. Bom, enfim, o staff do Gustavo Cuejar tá forçando a saída dele. Porque, como eu já falei pra vocês 300 vezes, o jogador de futebol ganha um salário muito bom, né? O jogador de futebol ganha um puta salário, vive muito bem. Só que os staffs, empresários, essa equipe, eles ganham dinheiro, principalmente, onde eles se fazem é nas transferências. É na transferência que cai uma bolada gorda no colo do empresário da equipe do Cuejar, porque eles beliscam uma partezinha. E quando a gente fala de partezinhas em milhões, são grandes partes. Então, assim, pra esses empresários, pra esses caras que eu chamo aqui de sanguessugas dos jogadores, e, obviamente, tem empresários bons e etc., mas, no geral, o empresário, isso é óbvio, é mercado, o cara precisa fazer dinheiro, eles querem sempre a transferência do jogador. Eles estão sempre optando por um jogador não ter uma sequência muito grande em nenhum lugar, porque quanto maior a sequência, o jogador tá ganhando dinheiro, porque ele ganha um bom salário e etc., mas a equipe não fica fazendo esse dinheiro de boladinhas, que é o dinheiro que o empresário gosta. Fora isso, o que eu acho que tá passando na cabeça do Cuejar é que o Jorge Jesus já deixou claro em 300 entrevistas que ele só tá usando o esquema de dois volantes, porque ele está num momento de mata-mata de competições, porque ele tá num momento de conhecer o oneco do Flamengo, de conhecer o futebol brasileiro, porque se dependesse do Jorge Jesus, ele já deixou muito claro que o futebol que ele gosta é o futebol estilo europeu, com a linha de defesa lá na frente. O que significa isso, Felipe? Significa que o volante, e geralmente é um só, é um cara que sai pro jogo, é um jogador mais até ofensivo do que qualquer coisa. Num esquema, a lá Jorge Jesus, ele pode tranquilamente jogar com um volante só, sendo ele o Willian Arão, sendo ele o próprio Gerson, sendo ele o Diego, tô falando um volante só mesmo, assim, sem você ter nenhum cara de marcação, você teria aí no seu esquema de marcação um sistema de marcação, e não peças de marcação. É mais ou menos o que o futebol europeu faz, e isso tá bem claro, a gente tá vendo o Jorge Jesus tentando aplicar isso no futebol brasileiro, aqui no nosso Flamengo. Ele tentou bastante, ele fez treinos e mais treinos, todos os treinos, ele continua fazendo esse sistema de marcação alta com um volante, etc., mas ele vai pro jogo sempre com dois, porque ele entendeu que no Flamengo, se ele entrar sempre com um volante e a gente tomar dois, três, quatro gols nesse primeiro momento, ele não vai ter o segundo momento, né? Isso no futebol brasileiro é muito claro, o treinador só chega num segundo momento se ele faz um primeiro momento bem. Aqui duas derrotas, três derrotas, o cara balança e cai. Vi de mano Menezes, meu irmão, que durou muito pouco. Bom, durou muito pouco, ganhou muita coisa e não continuou no Cruzeiro, né? Vi de mano Menezes, eu queria dizer nesse sentido que o cara pode ganhar coisa pra caramba, mas um momento ruim no futebol brasileiro acaba com todo o trabalho do cara. Agora vamos aos fatos. De acordo com a Raíssa Simplício, jornalista de altíssima credibilidade, cara, tudo que a Raíssa fala, vai lá e acredita, pode até não acontecer, etc., porque as coisas mudam, né? Dinheiro no futebol fala mais alto que tudo, mas a Raíssa, ela tá sempre apurando, é uma pessoa que eu indico mesmo, a Raíssa Simplício. Vocês sabem o que eu indico a Raíssa? Indico o paparazzo nesse novo momento dele, que tá apurando as coisas, sabe? Não sai jogando, indico o Deco, que é um cara que é analista, indico uma galera legal aí, mas acho que a Raíssa, quando você pensar em jornalismo, vai atrás da Raíssa, que ela faz um trabalho bem sério. Ela postou que sim, é real e que o staff do Coejar tá correndo pra essa transferência, né? O staff do Coejar tá correndo porque a janela também se fecha tanto pra lá quanto pra cá, então se o Coejar for sair, vai ser num momento, vai ser em muito pouco tempo, por isso vários lugares já dão como o Coejar nos seus últimos dias de Flamengo, beleza? Porém, o Coejar só sai do Flamengo pelo valor mínimo de 8 milhões de euros, pelo valor mínimo de 8 milhões de euros. Então o Flamengo pode pegar esse dinheiro, esse dinheiro inclusive, e utilizar em alguma transação do Balotelli, etc. O Flamengo agora precisa fazer esse cálculo. A minha pergunta pra você, torcedor rubro negro, que eu tô tentando analisar também, é, já falei no início do vídeo, talvez o Coejar pra mim seja o maior ídolo do Flamengo dos últimos 2, 3 anos aí. E pra você, vai ficar um buraco a saída do Coejar? Ou é um jogador que apesar da raça, do sangue e da paixão pelo Flamengo, é, a saída dele não desmonta o nosso elenco? Ok, como é que você vê? Só pra deixar claro, né, vocês lembram que a gente agora tem, com a saída do Coejar, pra essa posição de volante-volante, não é um volante que cria, um volante que dá assistência pra gol, é, não é um volante que sai jogando, ele é um volante-volante marcador. É, pra esse lugar dele, eu vou dizer aqui que hoje pode se usar o Arão e o Gerson e o Diego, mas não são pro mesmo lugar, pro lugar dele. Se você precisar de um jogo de alguém que venha pra marcar, a gente só tem o Pires da Mota, o Hugo Moura e acho que é isso. Teríamos aí o Pires da Mota e o Hugo Moura pra fazer essa posição e sabe-se lá quando o Jorge Jesus precisar muito, o Rodrigo Caio também pode fazer essa função num primeiro volante de marcação. Você acha que a saída do Coejar desmonta o Flamengo ou sem ele, apesar da nossa paixão coejariana, segue o baile, segue o baile tranquilamente? Com você a resposta, me responde aí. Antes de você sair do vídeo, eu quero dizer que a gente vai dividir o tema, pra não ficar vídeo grande, eu tenho feito vídeos curtos. Então, a partir de agora, você já viu a parada do Coejar e agora vamos falar da chegada do Balotelli, porque o Balotelli chegando, temos mais uma coisa pra conversar e pensar e analisar, porque aqui no Tamo Juntos Nação, você sabe, aqui é análise, aqui a gente quer saber, chegou? E agora? O que fazemos com o Balotelli no elenco? E o que fazemos com o Coejar fora do elenco? É sobre isso que a gente fala aqui. Então, agora, pula numa dessas janelinhas que vai aparecer aqui e vai ver o vídeo do Balotelli. Valeu? Claro, não sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho e blá 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 e descer o dedo na curtida aí. Valeu? Tchau e hasta la próxima, bebê! Tchau e hasta la próxima, bebê! Tchau e hasta la próxima, bebê!